Música Superior Tribunal de Justiça definirá se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária suspende exigibilidade de crédito não tributário. Cadastrada como tema 1203, a questão jurídica submetida à primeira sessão do STJ vai definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Foram afetados quatro recursos especiais de relatoria do ministro Herman Benjamin para julgamento sob o rito dos repetitivos. Em um dos recursos especiais representativos da controvérsia, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu ser inviável a equiparação do seguro-garantia e da fiança bancária com depósito judicial do valor integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não. Para a Corte Paulista, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada pelo Código Tributário Nacional. O relator, ministro Herman Benjamin, apontou que o caráter repetitivo do tema está demonstrado. Foram identificados 25 acórdons e 518 decisões monocráticas sobre a mesma matéria. A primeira sessão do STJ determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que discutam idêntica questão de direito.